A polícia apreendeu três suspeitos de terem participado da chacina que deixou seis mortos na cidade de Jequié. Nós falamos isso aqui ontem no Bora Nordeste. Agora você vai acompanhar a reportagem. São diversos tiros disparados. O homem que fez os disparos ainda completa, dizendo que os tiros deveriam atingir uma pessoa. Apenas que eu atirei à boa, não atirei na cara de um filho de cavalo com uma égua. Ele é o suspeito de ser o mandante que deixou seis mortos na cidade de Jequié, no sudoeste baiano. Entre as vítimas estava um idoso, uma mulher grávida e uma criança de cinco anos. Na manhã desta terça-feira, a polícia deflagrou a Operação Era, que tem o objetivo de identificar e prender os envolvidos no crime. Três suspeitos foram presos, dois em Alagoinhas e um em Feira de Santana. Um deles é policial militar da reserva. Logo depois da chacina de Jequié, nós já estávamos investigando também Feira de Santana. Nos chamou a atenção de serem todos da comunidade cigana e num período curto. A partir daí, nós conseguimos o fragmento de uma filmagem de uma câmara de segurança, mesmo com a imagem muito ruim. Nós utilizamos o que tem mais moderno em tecnologia e conseguimos localizar por onde este veículo passou. A partir daí, identificar de quem era o proprietário, iniciar as investigações, ouvindo pessoas também. Ainda segundo a polícia, o grupo suspeito de participação no assassinato da família em Jequié estaria envolvido nas mortes de quatro pessoas da comunidade cigana em Feira de Santana, em agosto do ano passado, bem como no assassinato de um homem em Rafael Jambeiro, no dia 3 de outubro de 2023. O motivo do crime teria sido a compra ilegal de gado feita em 2016, pelo suposto mandante da chacina, que foi denunciada à polícia pela família de ciganos. Informações iniciais apontam que sete pessoas estão envolvidas no crime. O mandante, os três homens que foram presos na operação e mais três suspeitos que ainda não foram identificados. Mandados de busca e apreensão foram realizados na região metropolitana de Salvador, nas cidades de Camaçari e São Francisco do Conde. Em um sítio de propriedade do suposto mandante, a polícia encontrou armas. Uma delas foi usada para matar os 11 ciganos. Fomos até dois sítios, conseguimos os mandados de busca. Em um dos sítios, em Ambupe, nós apreendemos duas armas. Em outro sítio, no Conde, que pertence, inclusive, ao suposto mandante, nós conseguimos apreender três armas e todas elas foram encaminhadas para a perícia. As armas, uma das armas, uma de calibre 9mm, que foi apreendida no Conde, ela deu positivo. Ou seja, foi a arma utilizada para matar essas 11 pessoas. Às seis de Jiquiê, às quatro de feira e o outro de Rafael Jambeiro.